E aí, gente, beleza? Passando pra avisar, mano, que hoje às 4 horas da tarde vai ser o quarto episódio da série nova, mano, então não perca. Tirilim, 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 tirilim. Oxi, alô? Oi, Maca, é a Dona Maria. Dona Maria? Uhum. Cadê você aqui, que você não tá dormindo aqui comigo? Ah, não, é que eu tô numa... é, no meu trabalho, no meu trabalho. Trabalho? Você não trabalha, só vê a coroca. Então, né, eu só liguei só pra você, pra você saber se você já tomou seu remédio. Você esqueceu, você não pode? Ah, claro que eu tomei, Dona Maria. Mentiroso, tem uma câmera aí, na cozinha. Na onde? Eu nem tô na cozinha. Então, mas tem uma câmera na cozinha, então eu vejo quando você vai lá e toma o remédio. O remédio tá lá, então você pode ir lá e tomar o remédio. Ô, Dona Maria, é uma hora da manhã? É, mas é uma hora da manhã que tem que tomar. Vai tomar seu remédio de caganeira, Maca, pra você não... Você tá trabalhando na onde uma hora da manhã? Pra você não cagar na cama. Uma hora da manhã você tá na onde? No meu trabalho? Onde que é esse trabalho? Quando eu chegar em casa, eu te explico como é que é esse trabalho. Mas vai tomar o remédio de caganeira. Caganeira? Se você cagar na manhã você vai apanhar, eu vou esfregar a sua cara. Ixi, deixei uma marquinha aqui de chocolate. É o quê? Você deixou o quê? Não, falei nada não, Dona Maria. Vou desligar aqui, ó. Tá tendo interferência. Tá bom. Tá me escutando, tá me escutando. Ah, vou desligar. Desliguei, desliguei. Ai, vou ter que chamar o Gabriel lá. Será que ele tá dormindo ainda, Menor? Meu Deus, tô com medo de ir de noite assim, cara. Não dá. Tenho mó medo. Ai, ai, vem cá, Ana, que eu vou te mostrar as 10 caudas do Naruto. Ah, o que? O que ele tá falando aqui? O Gabriel, acorda, Gabriel. Acorda. Ah, calma, Ana. Tá. Ai, tá tentando me beijar. Pera, levanta aí, moleque. Deixa eu puxar. Pera, vou puxar a cueca dele. Puxa a cueca dele. Vem lá. Minha cueca, Manco. Levanta logo, Menor. Você tá ficando louco, é? Nossa, ainda tá de madrugada. Nem ameceu, seu doido. Ah, doido. Você que é maluco que você... Ô, quer dizer, Menor, desculpa aí te acordar, tá? Que eu preciso de uma ajuda sua. Ah, a noite, Magro? Eu tô tomando de sono. É porque eu tô com medo, Menor. Eu preciso tomar o remédio. A dona Marvóca é pra caganeira, não. Mas é pra mim ficar forte, sabe? Então, bora lá comigo, lá na cozinha, lá, mano. Bora? Vamos ver onde é a cozinha mesmo? Ah, não sei. Vamos lá, lá fora, lá. Vem cá, vem cá. Por aqui, ó. Por aqui, doido. Ah, é verdade. Tá cuçona ainda, hein? Nossa, tá bem de noite. Gabriel, Gabriel. Gabriel, volta aqui. Por quê, Maico? Tinha um cara aqui em cima aqui, do muro aqui. Não, Maico. Tô vendo aqui, doido. Tinha? Tinha, tinha. Bora, bora lá na cozinha. Relaxadinho. Vem, 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 vem. Vem, vem, cabrinho. Cuidado, 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 menor. Eu vi alguma coisa aqui estranha, menor. Suspeito. O que é isso nas suas costas, menor? O quê, Maico? Esse bagulho nas suas costas aí. Eu sei não, credo. Vem, vem, vem. Acho que era uma rúcula. O quê? Uma rúcula. O que é rúcula? Acho que é um vegetal. Vegetal? Então... Olha isso, outra rúcula. Oxi! Joga fora esse negócio aí, doido. Tô jogando, Maico. Eu vou pegar um copo de água aqui no fogão aqui, ó. Pera aí, deixa eu pegar um copo de água. Fogão? É, ué, mas não tem pia? Tem sim, Maico. Ah, não tem não. Não, não tem não. Então, vou tomar meu remédio. Você viu onde que tá meu remédio? É... Ah, tá na geladeira. Na geladeira? Que geladeira? Não tem geladeira? Tem sim, tem uma lá toda cagada. Na onde? Aqui fica, Maico. Tô indo, tô indo. Mas daí... Ué, que geladeira é essa que eu nunca vi aqui na nossa casa? Gonzales. Ah. Eita, eita, eita. Aqui, ó. Aqui tem água, ó. Ih, ó. Oxi. Ó, tipo assim, ó. Uou, uou, uou. Ai. Oxi. Eu fui lá pegar água lá no fogão, meu irmão. Vou pegar água aqui dessa torneira aqui, ó. Hum, pegar aqui. O remédio falou que tava na geladeira, o remédio? É, abre aí, pô. Vou abrir aqui. Ué. Você é burro, menor. Daqui é tic-tac. É? É tic-tac? Daqui não é remédio. Não é remédio não, doido. Oxi. Não já se viu. Claro que é, Maico. Uma ideia de você. Nossa, aquele de lá... O cara ali atrás ali, menor. Que? Aonde, Maico? Tá doido? Oxi. Desapareceu. Maico, acho que você não dormiu bem não, Maico. Tá vendo? Vou lá voltar pra casa. Vamos lá voltar pra casa pra me pegar o remédio. Acho que deve tá lá na sua cômoda lá. Bora, 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 bora. Ai, ai. Nunca mais me acorda de noite, Maico. Não tá tão de noite não, menor. Agora só dá duas horas da manhã só. Ai, Maico. Muita noite. Eu só durmo dez horas da tarde. O quê? Dez horas da tarde? É? Nem existe dez horas da tarde. Eu sei. Ai, ai. Bora, 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 bora lá, menor. Bora, vem cá, vem cá. Bora, bora, bora. Eu tô me sentindo meio sendo vigiado, menor. Você se sente assim também? Ah, é quando você pega aquele... É quando se cheira muito, Maico. Você se sente assim. Cheirar o quê? Cheirar... Cheirar coisas, Maico. Tipo de dinheiro. Vou pegar aqui, vou pegar aqui o negócio aqui. O quê que vai pegar? Oxi. O quê que é isso? Eu coloquei o remédio no meu bolso, mas o meu bolso tá mais vazio do que tava antes. Mas o seu bolso tá furado. Furado? Eu tinha guardado o vintão aqui. E agora? É. Cadê meus vintão? Que vintão? Eu guardei aqui no meu bolso. Você não viu, não? É... Eu não, Maico. Os vintão... Essa nota parece muito a minha. Pera aí. Não, não, Maico. Todas as notas são iguais. Bora aqui. Deixa eu pegar o remédio aqui. Meu Deus, Gabriel. Você é muito burro. O que foi? Você fez eu esquecer a água lá na pia lá. Bora lá, voltar lá. Ah, não, Maico. Eu não tenho que voltar lá. Vai, vai. Peguei. Mas agora eu tô com o remédio. É só tomar lá. Beleza? Ah, tá. É só tomar lá. Vamos lá na pia do Gonzalez, que é mais velho. Gabriel, Gabriel. Oi? Vem cá. Tá vendo alguma coisa ali na árvore ali? Eu acho que eu vi alguma coisa ali na árvore. Ah, deixa eu ver aqui um pouquinho. Será que tem alguma... Oxi! Ai, Maico. Calma aí, doido. Eu tropeci aqui. Calma, calma. Olha, uma fogueira. Tinha uns palitos aqui, você viu? Vi. Acho que ele tem cocô de paninho de pombo. O que cocô de paninho de pombo? Bora, bora, bora. Vem cá, vem cá, vem cá. Devagarzinho, Menor. Devagarzinho, pra não acordar ninguém. Devagar. Ai. Menor, você tá bem? Ai. Não, eu tô nem um pouquinho bem, Maico. Tá doido. Tô cansado. Pera aí, eu vou coçar o braço aqui rapidinho. Tô indo, tô indo. Coça aí, coça muito, coça muito. Não, é só coçar meu bolso aí, Menor. Eu sou muito bom em pular janelas, tá ligado? Você é? Pula aí. Ai! Meu Deus do céu. É assim que se faz, burro. Como? Assim, eu pulei. Vai, vai. Levanta aí, Gabriel. Levanta aí. Para de graça aí, doido. Vai. Tá muito de noite. Quase que eu fiz... Mano, quase você fez eu perder o remédio aqui, doido. Tá moscando, é? Relaxa, relaxa, turma. Relaxa. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar... Dorme não, hein? Corda. Parece que eu dormi de pé aqui, Maico. Deixa eu pegar água aqui, encher aqui. Vou tomar o remédio aqui. Oxi! O que é isso aqui? Meu Deus! O que é você? Moço! Calma, calma. Eu sou o Gonzales. Não, você não é. Ah, opa. E aí, Gonzales? Sai de perto dele, sai de perto dele, sai de perto dele. Não, não é. Não tem como... O Gonzales não é tão feio assim, não. Não, o Gonzales saiu com uma tica ontem e ela queria algo a mais. Ah... É por isso que isso é fantasia. Eu dormi com uma fantasia. Certeza que isso é fantasia? Esse dente seu não parece fantasia, não. Mico, Michael. Fantasia. Ah. Então... Não, 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 não sai de perto, sai de perto. Ó, não encosta em mim, não. O que você quer? Você está fazendo a minha caça. Nós veio pegar um copo d'água. E você? O que você está fazendo na nossa casa? E você? Não, primeiro você. Lá na sua casa não tem água? Não tem torneira. Mas tem a dor. Sai daí, sai de perto dele. Sai de perto dele, menor. Não é maquiagem, não. Mas lá tem a brifada, tem o chuveiro. Vocês estão abanhando ontem? Não, torneira é uma coisa. Chuveiro e pia é outro, menor. Mas sai água do mesmo jeito. Mas a água lá não é para tomar. Oxe. O maior gosto ruim de panela. Mas foi só eu só para pegar água? Foi, foi. Nós já está indo. Vem cá, Bruno. Vem cá, nós já está indo. Ok, ok. Gonzalez vai estar aqui, qualquer coisa. Ok? Não, estamos indo, estamos indo. Estamos indo. Terra, terra, terra. O que? O cheiro de sangue é esse. O cheiro do quê? O cheiro do quê? O cheiro do quê? Sangue. Não, nem tem nenhum sangue aqui, não, menor. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Sai de perto dele. Sai de perto dele, seu macaco. Deixa o negócio aqui, Gabriel. Sai de perto dele. Ele acha que ele é um vampiro, Gabriel. Vem para cá. Vem para onde, Gabriel? Rápido. Ai, meu Deus do céu. Não morreu, Gabriel. Meu Deus do céu. Sai de perto dele. Sai de perto dele. Sai de perto. Gabriel, você está bem? Eu vou buscar ajuda para você, menor. Eu vou buscar ajuda. Ai, meu Deus. Meu Deus. O que é isso? Parece uma ambulância. Corre, meu Deus do céu. Ele está voltando, bicho. Gabriel, eu vou voltar, menor. Eu vou voltar para te buscar. Espera, Michael. Eu vou ligar para a Dona Maria. Meu Deus do céu. Dona Maria. Dona Maria. Eu quero ligar aqui. Ah, 4002-8922. Dona Maria? Oi. Dona Maria, rápido. Volta para casa. Seu filho está em perigo. Espera aí. Eu vou teleportar. Só um minuto. Tem um gnome atacando ele. Tchau. Meu Deus do céu. E agora, cara? O que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Eu vou ver se o Gabriel está bem, menor. Mas devagarzinho. Vai que o bicho está lá ainda, né, mano? Meu Deus do céu. O cara está com ele na minha frente, mano. Será que era o Gonzalez mesmo? Nossa Senhora, mano. Ele estava com os dentão de coelho assassino. Ai, meu Deus. Cadê ele? Cadê o Gabriel? Ele, meu Deus. Ele não está aqui, mano. O Gabriel não está aqui. Lascou. Eita, aquela caixa sempre esteve ali? O que será aquela caixa ali, cara? Meu Deus do céu. Nossa, acho que eu não vou nem chegar muito perto. Não sei o que é esse negócio aqui. Ai, meu Deus. Apareceu uma moça aqui. O que é isso aqui? Ai, meu Deus. Quem é você? Alô, câmbio. Já estou no local. O quê? Tá bom. Quem é você, moça? Oi, então. Eu sou a caçadora de vampiros. É aqui que mandaram um alerta de vampiro? Foi, foi, foi. Um vampirão atacou o filho da minha esposa. Filho da sua esposa? Isso. Onde está ele? Eu preciso ver ele, porque o sangue vai correr para o corpo todo. Ele vai poder virar um vampiro logo menos. Ele vai virar um vampiro logo menos? Sim. O que aconteceu com ele? Conte mais. Então, nós estávamos ali na casa do menor. Vem cá, vou te mostrar aqui. Estou indo. Nós estávamos ali na casa dele, ali de boa. Nós vamos pegar um copo d'água, né? Aí, o vampiro atacou ele, mordeu ele, ele caiu no chão. Ele caiu bem aqui, assim, todo espatifado aqui. Parecia, sei lá, parecia um carneiro sendo atropelado o grito dele. O vampiro fez o quê com ele? Mordeu ele. E já era, virou vampiro. Como assim já era? Ele é o quê? Criança? Ele era criança? Então, ele tem... Acho que ele deve ter uns 13 anos, por aí. Já era, vai morrer. O quê? Vai morrer. Não vai, ele não pode morrer. Pode, ele vai morrer. Não. Quando é criança e é picada, morre. Morre? Morre, não sobrevive porque... Mas ele não foi picado, ele foi mordido. Então, morre também. Meu Deus do céu. Morre mesmo? Sim, vem aqui. Não, vem cá, eu vou te mostrar aqui, ó. Tem outro local mais preservado pra gente conversar? Aqui dentro, aqui. Vem cá, aqui que ele estava, aqui, ó. Ih, não podemos entrar aqui. Eu vou ter que chamar a perícia pra vir investigar. Vem, vamos comigo. E essa casona aqui, tem o quê aqui dentro? Deixa eu entrar. Aquele de vampiro? Não, 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 né? Vampiro não aqui. Ah, então entra aqui. Senta aí, senta no sofá aí, senta no sofá aí. Ó, não, senta você. Eu queria te explicar as coisas. Tá, peraí. Deixa eu te falar uma coisinha aqui. Olha, você falou que ele tinha 13 anos, né? Por aí, 12, 13, 10, 11. Quando a criança é menor de 15, já era, porque é muito forte, muito, muito forte a picada dele. Por isso que eles só procuram os adultos, porque as crianças não são tão saborosas pra ele. Eles só procuram só como se fosse um tiradente. Tiradente? Como assim? Não é tiragosto? Pode ser também, é porque são várias coisas, sabe? Ah, sim. Mas vai me ajudar ou não? Não, ele vai morrer? Pra que eu vou fazer o que? Não, você tem que me ajudar. Ah, fazer o que? Bater no vampirão, pra ele não morder outras pessoas. Ah, bater no vampiro? É. Porque se eu... Ele... Por que ele era o seu? Por que ele era seu? Por que ele era meu? É. Você tá bem? Você já tá morrendo? Não, acho que ele encostou em mim. Você tem quantos anos? 17, 15 anos. Tá rindo do que, moça? Você tem 17 ou 15 anos? 17, 15 anos eu tenho. É cidade nova, né? Porque eu nunca ouvi falar. Não, não. É... Eu nasci assim. Qual que é a cidade verdadeira? Minha idade verdadeira? É. 17, 15 anos. Ou é 17 ou é 15 anos, garoto. Você tem que me falar que se você for picar, você pode morrer. Mordido, você quer dizer, né? É mordido. É vampiro ou é abelha? É mordido. Vai. Qual a sua idade? Ahn. 15, 17 anos. Olha, diz isso. Se você morrer, tô nem aí. Eu vou voltar. Não, volta aqui. Pera aí. Ahn. Calma, calma. Qual que é a idade? Ah! Mas e aí? Você vai falar a sua idade ou não? Não, pô. Não precisa saber disso, não, pô. Relaxa que eu não fui mordido. Opa, e aí, Michael? Ai, meu Deus do céu. O que é isso aqui? Então é isso, o papirino? Isso, ele que foi mordido. Oh, oh. Não afasta. Você vai morrer em 24 horas. O que que tá bonito? O pescoço vai... Não, não tá, não. Fica longe, fica longe, fica longe. Calma aí. Espera aí só um minutinho, tá, moça? Então, né? Fica aí rapidinho que eu vou ali pegar um balde enorme. Eu acho que eu tô com alguma conjuntivite. Eu vou pegar um balde de sangue enorme pra você. Você quer? O que que é isso? Eu acho que é bom. Não, calma aí. Calma que ela vai pegar. Não se mexe, não se mexe. Vem aqui pegar o sangue. Mata, mata, ele me mata. Toma, matou. Você vai... Eita, você matou o filho da minha mulher? Mas é pra ele morrer. Ele é um vampiro. Meu Deus do céu, vem agora. Você vampiro não tem cura. Cadê o outro que você tinha falado? Não sei, ele tava ali fora também. Deixa eu ver. Será? Calma. Tem um pau aqui. Toma o pau. Caso ele vai pra cima de Jesus, você bate nele, tá? Dá aí, dá aí. Na madeira aí. Vem, 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 vem. Não, calma. Calma, calma. Calma, relaxa. Ai, meu Deus, o bicho pulou aqui na minha cabeça. Cuidado, eu falei pra você. Toma, toma, toma. Eu acho que ele me arranhou. Tem problema? Toma, você também, toma. Ai, meu Deus, não atira nele, não. Ai, meu Deus. Toma. Michael, acorda. Ai, não, não, não. Por favor, eu não sou vampiro, não. Michael. Ai, não sou. Quem é você? Ah, não é você, dona Maria. Oxe, você tá louco, Michael. Você tem que tomar seu remédio. Maria, tá tendo uma infestação de vampiro aqui, dona Maria. Vem cá, vem cá. Rápido. Michael, você tá louco? O seu filho virou vampiro. Vem cá, devagarzinho, vem cá. Vamos fugir da casa. Vem, 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 devagarzinho. Michael, você tá louco? O Gabriel tá dormindo. Não tá dormindo, não. Ele virou um vampiro. A moça matou ele. Michael, olha isso. Ele tá dormindo? Ele tá dormindo, Michael. Calma, tem que verificar se ele não é um vampiro de verdade. Tá cedinho ainda. Não, eu acho que ele ainda é vampiro. Não, Maria, calma aí. Ai, pescocinho do Michael. Vem cá, meu Deus. Olha ele, ele falou do meu pescocinho aqui, ó. Michael, ele deve estar sonhando igual você tava. Será mesmo? Deixa eu ver se eu puxar a cuequinha dele aqui. Ah, puxa. Viu? Ah lá, viu? Ele deu o mesmo grito de quando ele era vampiro. Eu já vi essa cena em algum lugar. Michael, você tá louco? Dona Maria. Michael, vamos tomar seu remédio, vem. Gabriel, você quer tomar alguma coisa? Ô, Michael, vem aqui, por favor, Michael. Vem aqui. O quê? Michael, olha aquilo ali. O que é aquele bicho correndo ali em cima ali? Vem, Dona Maria, entre com a porta. Michael. Vem, Dona Maria, entra, entra, entra. Não, mas eu tenho que tomar seu remédio. Não, não tomo, não. Toma com água da privada. Vem cá, sobe. Michael, mas seu remédio tá na cozinha. Eu vou lá buscar, vai. Dona Maria, não, Dona Maria. Tchau. Gabriel, vampirino, salva sua mãe. Ele tá dormindo ainda? Gabriel? Michael, vem, vem aqui, uma coisa aqui fora. O quê? Rápido, vem, vem. Tô indo, Dona Maria, tô indo. Michael, vem, vem. Olha isso aqui no chão. O quê? Olha isso, caixão. Caixão? Meu Deus. E agora? Michael do seu, o que que é isso? Meu Deus, Dona Maria. E tem um monte, ó. Tem esses dois aqui. Aí tem esse aqui. Aí tem mais um ali na frente. Dona Maria, acho que eu vou voltar a dormir mesmo. Dona Maria, que eu tô ficando com medo. Não, não, aproveitar que a gente aqui tá na cozinha. Vem aqui. Fazer o quê? Gabriel? É, toma aqui o remédio rapidinho. Toma. Ai, pronto. Agora? Corre pra dentro de casa. Corre. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Corre, corre. E aí, gente. Beleza? Terminando mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a você. O mito além de é que vai virar piúlio. Quem aguentou assistir até o final? Esse é o mito mesmo, cara. Você não ficou com medo, não, né? Eu tentei fazer um episódio aqui meio diferente aqui pra vocês. Eu acho que vocês... Espero que vocês tenham gostado, né, mano? Deixa nos comentários se você gostou desse estilo de vídeo que eu posso trazer em outras séries. Trazer algo mais diferente aqui pra vocês de vez em quando. Então deixa nos comentários aí suas sugestões, né? E coisas do tipo, mano. Segue lá no Instagram, mano. Arroba Gustavo Marinho 2. Link que tá na descrição aí. Quem quiser apoiar o canal virando membro, é apenas R$1,99. Vai ajudar demais o canal aqui a se manter. E eu quero ver todo mundo escrevendo Vampiro aí nos comentários. Vai ganhar um coraçãozinho insanamente insano. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.